Já imaginou você sendo um top afiliado? Isto é totalmente possível, é tudo uma questão de mentalidade. Neste vídeo vou te apresentar 3 passos obrigatórios para você ter a mentalidade de um top afiliado. Meu nome é Fábio Roger e sou empreendedor digital desde 2012. Antes de começar o vídeo, se inscreva neste canal, pois aqui você vai encontrar conteúdos super explicativos, curtos e objetivos que vão te ajudar a ganhar muito dinheiro pela internet. O nosso primeiro passo é foque no piloto automático. Sou capaz de apostar que você já ouviu falar disso, mas que ainda não focou nessa estratégia. Então vou te convidar a fazer um exercício. Pegue o seu Facebook e vá em qualquer grupo de marketing digital e fale qualquer coisa. A partir deste momento vai acontecer uma mágica. Você vai receber milhares de pedidos de amizades no Facebook. E na sua publicação vai ter centenas de pessoas vendendo algum curso. Isto, além de ser super chato, só queima o marketing digital. Pois se eles realmente ganhassem dinheiro vendendo o assino um a um através do Facebook, certamente eles não estariam tão desesperados em vender. E o pior é que esse tipo de afiliado, após um tempo, vem falar que o marketing digital é furado. Vender no um a um até gera algumas vendas, mas é difícil vender o mercado de afiliados focado apenas nessa estratégia. Se você quer ganhar muito dinheiro sendo afiliado da Hotmart, Eduzz, Monetize, dentre outras, você vai ter que focar em estratégias de piloto automático, pois só assim você vai ganhar escala. Vender no piloto automático é aquela famosa estratégia de ganhar dinheiro dormindo. Algumas estratégias resumidas de vender no piloto automático. E-mail marketing. Com estratégias de mail marketing, você pode ir criando um relacionamento com a pessoa. E concorda comigo que é mais fácil de comprar de alguém com quem conhecemos um pouco mais do que comprar de um total desconhecido que você nunca ouviu falar o nome? Se você quiser conhecer os melhores e-mails marketing, vou deixar um card aqui em cima. Canal no YouTube. A grande vantagem do canal no YouTube é que seus vídeos nunca morrem. Sempre vai ter gente assistindo. E quando você trabalha como afiliado no YouTube, você não precisa de se preocupar tanto com visualizações. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like. Isso me motiva a continuar te ajudando. Site ou blog. A vantagem de ter um site ou blog é que você vai ter uma máquina de vendas que trabalha para você 24 horas por dia. Sendo assim, você pode vender para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Basta ter um conteúdo de valor em seu site ou blog. Nosso segundo passo para ter mentalidade de um top afiliado é não ter medo de tráfego pago. Tráfego orgânico é aquele que não pagamos nada para divulgar. E isso é maravilhoso. Mas é através do tráfego pago que ganhamos escala. Será quase impossível você se tornar um top afiliado sem usar o tráfego pago. Exemplo. Se hoje você tem mil cliques em seus anúncios com tráfego orgânico, com o tráfego pago você pode ter 30 mil ou 100 mil ou até mais. O grande segredo para ser top afiliado é, além de gerar um bom conteúdo, é alcançar o máximo de pessoas possíveis. Não fique dependente apenas de redes sociais para vender o seu produto. Fazer anúncios no Google Ads ou Facebook Ads pode lhe gerar uma renda que você jamais imaginou. Aliás, se você tem alguma dúvida qual é o melhor para anunciar, Google Ads ou Facebook Ads, vou deixar um card aqui em cima e responde justamente essa questão. Nosso terceiro passo de como se tornar um top afiliado é, foque em grandes comissões. No início não tem problema algum divulgar produtos com comissão baixa, mas tenha consciência que isso não te enriquece. Produtos com comissão baixa só servem para aprendermos a vender. Normalmente, produtos com comissão baixa não conseguem pagar os custos para anunciar. Todos os tops afiliados focam em ROI, que é o retorno do investimento. Se você vende um produto barato, o seu ROI será baixo, pois você também gastou uma certa quantia para fazer aquele anúncio. Por outro lado, se você divulga um produto com valor maior, o seu ROI será ótimo, pois você vai gastar sim um valor para divulgar aquele produto. Mas o retorno pode ser 5 vezes ou até 10 vezes maior do que o valor que você gastou para anunciar. No início, é até bom você focar em produtos com comissão abaixo de R$100. Isso vai te dar experiência de venda e vai te ajudar a ter as primeiras vendas. Afinal, produtos mais baratos são mais fáceis de serem vendidos. Mas depois que fizer as primeiras vendas, escolha produtos com comissão acima de R$100. E também fica autento a preço final para o consumidor. Produtos com preços muito altos, por mais que ele pague uma comissão mais alta, também é mais difícil de vender. E se você realmente quer aprender como ser um top afiliado, vou deixar na descrição deste vídeo o link do treinamento que me ajudou a viver do mercado de afiliados. E se você quer ganhar mais de R$10.000 por mês sendo afiliado, este é o treinamento para você. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais!